Muito bem, continuando a narração do democracia e o Deus que falhou do Hoppa, capítulo 4, sobre a democracia, a redistribuição e a destruição de propriedade. Imaginem um governo mundial eleito democraticamente de acordo com o princípio, um homem, um voto, em uma escala global. Qual seria o provável resultado dessa eleição? Provavelmente, formar-se-ia um governo composto por uma coalizão chinesa e indiana. E o que esse governo mais provavelmente decidiria realizar de modo a satisfazer os seus eleitores e assim ser reeleito? Esse governo provavelmente perceberia que o chamado mundo ocidental é muito rico e que o resto do mundo, em especial a China e a Índia, é muito pobre. Entendendo que seria necessária uma redistribuição sistemática de riqueza e de renda. Ou, imaginem que, em seu próprio país, o direito de voto foi ampliado para as crianças a partir dos 7 anos de idade. Embora o governo, provavelmente, não fosse composto por crianças, as suas políticas certamente refletiriam as preocupações e demandas legítimas das crianças de terem um acesso adequado e igual a vídeos, batatas fritas e limonada grátis. Com esses experimentos imaginários em mente, não pode haver dúvidas sobre as consequências que decorrem do processo de democratização que se iniciou na Europa e nos Estados Unidos, na segunda metade do século XIX e que se concretizou após o fim da Primeira Guerra Mundial. A sucessiva expansão da democracia e, por fim, o estabelecimento do sufragio adulto universal fizeram, dentro de cada país, o que uma democracia global faria no mundo inteiro, colocar em marcha uma tendência aparentemente permanente à redistribuição de riqueza e de renda. O princípio um homem e um voto, combinado com a livre entrada no governo democrático, implica que todas as pessoas, assim como os seus bens pessoais, ficam à mercê de serem pilhadas por todas as outras. Uma tragédia dos comuns se estabelece. Pode-se se esperar que as maiorias de pobres não-possuidores incansavelmente tenderá a enriquecer a custa das minorias de ricos possuidores. Isso não significa dizer que haverá apenas uma classe de pobres e uma classe de ricos, e que a redistribuição ocorrerá de maneira uniforme dos ricos para os pobres. Pelo contrário, ao passo que a redistribuição dos ricos para os pobres sempre desempenhará um papel de destaque, seria um despropósito sociológico supor que esta será a única ou até mesmo a forma predominante de redistribuição. Afinal de contas, os permanentes ricos e os permanentes pobres normalmente são ricos ou pobres em decorrência de um determinado motivo. Os ricos, característicamente, são indivíduos inteligentes e trabalhadores, e os pobres normalmente são indivíduos estúpidos ou preguiçosos, ou ambos. Não é muito provável que os tolos mesmos, compondo a maioria, praticarão sistematicamente expedientes astuciosos em que serão à custa de uma minoria de indivíduos brilhantes e cheios de energia. Ao invés disso, a maior parte da redistribuição será realizada dentro do grupo dos não-pobres, e muitas vezes, aqueles que se encontram em melhor situação realmente obterão sucesso em serem subsidiados por aqueles que se encontram em pior situação. Considere-se, por exemplo, a prática quase universal da oferta de ensino universitário gratuito, na qual a classe operária, cujos filhos raramente frequentam universidades, custeia, através dos impostos, a educação dos filhos da classe média. Além disso, pode-se esperar que haverá muitos grupos e muitas coalizões concorrentes tentando obter vantagem à custa dos outros. Existirão vários critérios facilmente alteráveis, definindo o que torna uma pessoa rica ou possuidora, e outra pessoa pobre ou não possuidora. Ao mesmo tempo, os indivíduos se tornarão membros de uma multiplicidade de grupos de ricos ou de pobres, sofrendo perdas em razão de algumas das suas características e obtendo ganhos em razão de outras das suas características, com alguns indivíduos sendo os perdedores líquidos e outros indivíduos sendo os ganhadores líquidos da redistribuição. O reconhecimento da democracia como uma máquina de redistribuição popular de riqueza e de renda, em conjunto com um dos princípios mais fundamentais da economia, o de que, no final, as pessoas acabarão recebendo cada vez mais daquilo que estiver sendo subsidiado, fornece a chave para a compreensão dos tempos atuais. Toda a redistribuição, independentemente do critério em que se baseia, envolve tomar algo dos proprietários originais ou dos produtores e entregar esse bem para os não proprietários e os não produtores. O incentivo para ser um proprietário original ou um produtor da coisa em questão é reduzido, e o incentivo para ser um não proprietário e um não produtor é estimulado. Assim, em consequência da prática de subsidiar indivíduos em função de serem pobres, haverá cada vez mais pobreza. Em consequência da prática de subsidiar pessoas em função de estarem desempregadas, mais desemprego será criado. A prática de sustentar mães solteiras com fundos públicos conduzirá a um aumento nas taxas de filhos uniparentais de ilegitimidade e de divórcio. Com a proibição do trabalho infantil, haverá transferência de renda das famílias com crianças para os indivíduos sem filhos. Portanto, a taxa de natalidade cairá. Por outro lado, com a prática de subsidiar a educação das crianças, engendra-se o efeito oposto. Haverá transferência de renda daqueles indivíduos sem filhos ou com poucas crianças para aqueles indivíduos com muitos filhos. Em consequência disso, a taxa de natalidade aumentará. Porém, em seguida, o valor de crianças novamente diminuirá e as taxas de natalidade cairão em consequência do chamado sistema de previdência social. Pois, com a prática de subsidiar os aposentados, por meio dos impostos cobrados dos atuais assalariados e criadores de riqueza, os jovens, a instituição da família, o vínculo intergeracional entre pais, avós e filhos, é sistematicamente enfraquecido. Os idosos, caso não tenham qualquer poupança para sua própria velhice, já não mais precisam contar com a ajuda dos seus filhos. E os jovens, os quais em geral possuem menos riqueza acumulada, devem sustentar os velhos, os quais normalmente detêm mais riqueza acumulada. O desejo dos pais por filhos e o desejo dos filhos por pais diminuirão, aumentará o número de rompimentos familiares e de famílias disfuncionais. E a ação provedora, a poupança e a formação de capital, diminuirá ao mesmo tempo em que o consumo aumenta. Em decorrência da prática de subsidiar os fingidores de doenças, os neuróticos, os descuidados, os alcoólatras, os viciados em drogas, os infectados pela AIDS e os física e mentalmente diferenciados, através de regulações na área de seguros e através de seguros compulsórios de saúde, haverá mais doenças, mais fingimentos, mais neuroticismo, mais descuido, mais alcoolismo, mais toxicodependências, mais infecção por AIDS e mais retardo físico e mental. Com a prática de forçar as pessoas honestas, não criminosas, incluindo as vítimas de crimes, a custear a prisão dos criminosos, em vez de obrigar os criminosos a compensarem as suas vítimas e a pagarem o custo total da sua própria apreensão e da sua própria prisão, aumentarão as taxas de crime. Com a prática de forçar os empresários, os empregadores, através de programas de ação afirmativa, não discriminação, a empregarem mais mulheres, mais homossexuais negros ou os mais pobres de outras minorias, além do número que eles gostariam de admitir em seus negócios, haverá mais minorias empregadas, menos empregadores e menos homens heterossexuais e brancos empregados. Com a prática de obrigar os proprietários de terras privadas a subsidiar espécies ameaçadas de extinção que residam em suas propriedades através da legislação ambiental, haverá mais animais e menos seres humanos. Mais importante ainda, com a prática de obrigar os donos de propriedade privadas ou os indivíduos que trabalham no mercado a subsidiar políticos, partidos políticos e servidores públicos, haverá menos criação de riqueza, menos produtores e menor produtividade e haverá cada vez mais desperdício, parasitas e parasitismo. Os empresários e os seus empregados somente podem obter lucro ou renda ao produzirem bens ou serviços que sejam vendidos no mercado. As aquisições dos compradores são voluntárias. Com a compra de um produto ou de um serviço, os compradores demonstram que dão maior valor a este produto ou a este serviço do que ao montante de dinheiro que utilizam para adquirir aquele bem. Em contraste, os políticos, os partidos políticos e os funcionários públicos não produzem nada que, por sua vez, seja vendido no mercado. Ninguém compra produtos ou serviços do governo. Estes, sim, são produzidos e, sim, encorre-se em custos para produzi-los. Mas tais bens não são vendidos nem comprados. Por um lado, isso implica que é impossível determinar o valor deles e saber se esse valor justifica ou não os seus custos. Já que ninguém os compra, ninguém, na verdade, demonstra que considera que os produtos e os serviços governamentais valem os seus custos. E, de fato, não se pode saber se há ou não alguém que atribui qualquer valor a eles. Do ponto de vista da teoria econômica, portanto, é totalmente legítimo supor, como sempre é feito na contabilidade da riqueza nacional, que os produtos e os serviços governamentais valem o custo de serem produzidos e, então, simplesmente adicionar esse valor ao valor dos produtos e serviços normais ofertados pela iniciativa privada a fim de, por exemplo, obter o PIB. Pode-se muito bem admitir que os produtos e os serviços governamentais não valem nada ou até mesmo que eles sejam males ao invés de bens. Portanto, o custo dos políticos e de todo o funcionalismo público deve ser subtraído do valor total dos bens produzidos privadamente. Com efeito, supor isso seria, sim, muito mais justificado, pois, por outro lado, bem como em relação às suas implicações práticas, a subvenção de políticos e de funcionários públicos resulta em incentivos para 1. Produzir com pouca ou nenhuma consideração para com o bem-estar dos alegados consumidores e para 2. Produzir com muita ou com total consideração para o bem-estar dos próprios produtores, isto é, os políticos e os funcionários públicos. Tanto faz se a sua produção satisfaz ou não os consumidores, os seus rendimentos continuam os mesmos. Assim, em consequência da expansão do setor público, haverá cada vez mais preguiça, descuido, incompetência, serviço péssimo, má educação, desperdício e até mesmo mais destruição. E, ao mesmo tempo, haverá cada vez mais arrogância, demagogia e mentira. Após menos de uma centena de anos de democracia e de redistribuição, os resultados previsíveis encontram-se diante de nós. O fundo de reserva que foi herdado do passado está aparentemente esgotado. No Ocidente, por várias décadas, desde o final da década de 1960 ou início da década de 1970, os padrões reais de vida estagnaram-se ou até mesmo caíram. A dívida pública e o custo dos atuais sistemas de previdência social e de saúde conduziram à perspectiva de um iminente descalabro econômico. Ao mesmo tempo, praticamente, todas as formas de comportamento indesejável, desemprego, dependência do assistencialismo, negligência, imprudência, incivilidade, psicopatia, hedonismo e criminalidade aumentaram e os conflitos sociais e o colapso social alcançaram perigosos patamares. Caso as tendências atuais continuem, é seguro dizer que o estado de bem-estar social ocidental se desmoronará, assim como o socialismo oriental desabou no final da década de 1980. No entanto, o colapso econômico não conduz automaticamente à promoção do seu oposto, o progresso. As coisas, ao invés de melhorarem, podem tornar-se ainda piores. O que é necessário, além de uma crise, são ideias, ideias corretas e homens capazes de compreendê-las e de aplicá-las, assim que surge a oportunidade. Em última análise, o curso da história é determinada pelas ideias, sejam elas verdadeiras ou falsas, e por homens agindo de acordo com e sendo inspirados por essas ideias verdadeiras ou falsas. A atual bagunça também é o resultado de ideias. Ela é a consequência da aceitação maciça por parte da opinião pública da ideia da democracia. Enquanto essa aceitação prevalecer, a catástrofe é inevitável e não pode haver esperança de melhora mesmo após a sua concretização. Por outro lado, logo que a ideia da democracia for reconhecida como falsa e cruel e as ideias podem, em princípio, ser modificadas quase instantaneamente, a catástrofe pode sim ser evitada. A tarefa central daqueles que querem virar a maré e impedir um verdadeiro colapso é a deslegitimação da ideia da democracia, mostrando que ela é a principal causa do atual estado de descivilização progressiva. Para essa finalidade, deve-se, em primeiro lugar, ressaltar que é difícil encontrar muitos defensores da democracia na história da teoria política. Quase todos os grandes pensadores nutriam desprezo pela democracia. Até mesmo os pais fundadores dos Estados Unidos, um país que, hoje em dia, é considerado o perfeito modelo da democracia, opunham-se rigorosamente a ela. Sem uma única exceção, eles pensavam que a democracia nada mais era do que o governo do populacho, da gentalha, da multidão. Eles se consideravam membros de uma aristocracia natural e, ao invés da democracia, eles defendiam a adoção de uma república aristocrática. Além disso, até mesmo entre os poucos defensores teóricos da democracia, como Rousseau, por exemplo, é praticamente impossível encontrar qualquer pessoa que defenda a democracia para agrupamentos humanos que não sejam comunidades extremamente pequenas. aldeias ou cidades. Com efeito, em pequenas comunidades onde todos se conhecem pessoalmente, a maioria das pessoas tem de reconhecer que a posição dos ricos, dos possuidores, está normalmente baseada nas suas realizações pessoais superiores, assim como reconhecer que a posição dos pobres, dos não possuidores, encontra a sua explicação típica nas suas deficiências pessoais e na sua inferioridade. Nessas circunstâncias, é muito mais difícil ser bem-sucedida em tentativas de saquear outras pessoas em vantagem própria. Em distinto contraste, em grandes territórios que englobam milhões ou até mesmo centenas de milhões de pessoas, onde os potenciais saqueadores não conhecem as suas vítimas e vice-versa, o desejo humano de enriquecer à custa de outro se depara com pouco ou nenhum obstáculo. Mais importante ainda, é preciso que fique claro mais uma vez que a ideia da democracia é imoral e não econômica. No tocante aos status moral do governo da maioria, deve ser ressaltado que ela permite que A e B se unam para roubar C, que C e A, por sua vez, se juntem para roubar B e que, em seguida, B e C conspirem contra A, e assim por diante. Isso não é justiça, mas sim um escândalo moral e, ao invés de o regime democrático e os seus defensores serem tratados com respeito, eles devem ser tratados com desprezo e ridicularizado como fraudes morais. Por outro lado, no tocante à qualidade econômica da democracia, deve ser incansavelmente enfatizado que a verdadeira fonte da civilização humana e da prosperidade não se encontra na democracia, mas sim na propriedade privada, na produção e nas trocas voluntárias. Em particular, contrastando com grandes mitos, é preciso sublinhar que a falta de democracia não teve essencialmente nada a ver com a falência do socialismo de estilo russo. O problema do socialismo não é o modo de seleção dos políticos, o seu defeito é a própria política, a supremacia das decisões políticas. Em vez de cada produtor privado decidir, de forma independente, o que fazer com seus recursos particulares, como ocorre em um regime de propriedade privada e de controlatualismo, com os fatores de produção total ou parcialmente socializados, cada decisão exige a permissão de outra pessoa. É irrelevante para o produtor a maneira como aqueles indivíduos que lhe outorga permissão são escolhidos. O que importa para ele é que a permissão deve ser buscada. enquanto este for o caso, o incentivo dos produtores para produzir é reduzido e o empobrecimento será a consequência. A propriedade privada é incompatível com a democracia, assim como ela é incompatível com qualquer outra forma de poder político. Em vez da democracia, a justiça e a eficiência econômica exigem uma sociedade de propriedade privada pura e irrestrita, uma anarquia da produção em que ninguém manda em ninguém, em que todas as relações entre os produtores são voluntárias e, portanto, mutualmente benéficas. Por último, no tocante à razão de ordem estratégica a fim de aproximar-se do objetivo de uma ordem social não explorada, isto é, a anarquia de propriedade privada, a ideia do majoritarismo deve ser virada contra o próprio governo democrático, sob qualquer forma de controle governamental, incluindo a democracia a classe dominante, os políticos e os funcionários públicos representa apenas uma pequena percentagem do total da população. Embora seja possível que 100 parasitas possam levar uma vida confortável com os bens produzidos por mil hospedeiros, mil parasitas não conseguem viver à custa de uma centena de hospedeiros. Com base no reconhecimento desse fato, parece possível convencer a maioria de eleitores de que se trata de uma ampliação da injustiça deixar que pessoas que vivem à custa dos impostos pagos por outras pessoas tenham o direito de determinar o nível dessas exações, assim, essa maioria decidiria democraticamente abolir o direito de voto de todos os funcionários governamentais e de todos aqueles que recebem benefícios do governo, tanto os destinatários do assistencialismo quanto indivíduos que possuem contratos com o governo. Adicionalmente, em conjunto com essa estratégia, é necessário reconhecer a enorme importância da secessão e dos movimentos separatistas. Se as decisões da maioria estão sempre corretas, então a maior de todas as possíveis maiorias, uma maioria mundial e um governo democrático global deve, em última instância, ser considerada correta, ocorrendo as consequências previsíveis no início deste capítulo. Em contraste, a secessão implica sempre o rompimento entre populações menores e populações maiores. Trata-se, assim, de um argumento contra o princípio da democracia e do majoritarismo. Quanto mais avança o processo de secessão para o nível de pequenas regiões, de cidades, de bairros, de vilas, de aldeias e, em pequenas instâncias, de lares individuais e de associações voluntárias, de núcleos familiares e de empresas, mais difícil será manter o nível atual de políticas redistributivas. Ao mesmo tempo, quanto menores forem as pequenas unidades territoriais, mais provável que, alguns indivíduos, com base no reconhecimento popular da sua independência econômica, das suas grandes realizações profissionais, da sua vida pessoal moralmente impecável e dos seus juízos e gostos superiores, acendam as fileiras das elites naturais, voluntariamente reconhecidas e deem legitimidade à ideia de uma ordem natural de arbítrios, juízes e jurisdições sobrepostos e concorrentes e livremente financiados, tal qual existe ainda hoje na arena do comércio internacional e do turismo internacional, uma pura e genuína sociedade de leis privadas. Esta é a resposta à democracia e a qualquer outra forma de governo político coercitivo. Muito bem, fim do capítulo, espero que tenha gostado da leitura, se você gostou não se esquece de fazer uma contribuição para o meu trabalho lá no Apoia-se, o link vai estar na descrição. Muito obrigado e continuamos no próximo capítulo.